O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, declarou ao vivo hoje aqui no UOL que vai votar em Bolsonaro num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro buscou dias melhores. No entanto, no primeiro turno, o voto dele é de Ciro Gomes, o candidato do PDT. Ele lamentou também o fato de Simone Tebet não estar na terceira posição, apesar de toda a sua capacidade. O ministro Marco Aurélio assinou a carta à democracia, no entanto, diz que não vê um risco real do presidente Bolsonaro à democracia brasileira. Para você acompanhar a entrevista na íntegra, vai lá no canal UOL no YouTube ou até mesmo na página principal do UOL.